Se acredito, foi essa a pergunta, se acredito que pode entrar mais ansioso ao Benfica. Eu gostava que isso acontecesse, mas duvido que isso aconteça. Gostava, como é óbvio, porque se isso se manifestasse, nós como parte interessada teríamos obviamente alguma vantagem relativamente ao Benfica. Não acredito que isso aconteça, porque estamos a falar de um clube, de jogadores, de treinadores que estão perfeitamente habituados a passar por processos e por situações destas. Portanto, não acredito que isso possa... Aliás, ainda bem há pouco tempo, que já aconteceu na última jornada, portanto, não acredito que isso possa afetar minimamente o que quer que seja em relação à forma como os jogadores do Benfica se apresentarão. Por mais audaz que possa parecer esta minha intervenção, eu gostava de dizer que no momento em que nós vivemos, nós, Braga, eu acho que o que é fundamental é reforçar aquilo que nós temos vindo a fazer. E o que é que temos vindo a fazer, concretamente, eu enquanto treinador que treino esta equipa há cerca de dois meses, tenho vindo a tentar criar, construir, solidificar uma equipa que, de acordo com a ambição do Presidente e a qual eu também já reforcei, que é uma visão que nos arrasta a todos, construir uma equipa que consiga chegar ao ponto de ser campeão nacional até ao final da época de 2020. E este jogo do Benfica insere-se nesta medida, onde é mais um dos grandes obstáculos que nós temos pela frente para começar a consolidar esta equipa. É a forma como eu vejo, portanto, acho que é o momento, tal como já foram os jogos anteriores ou irão ser os jogos seguintes, o momento de viragem, sim, porque há quatro jornadas, há quatro jogos que não conseguimos ganhar, há de ser um momento de viragem, acreditamos, obviamente, nisso, mas o que eu queria dizer é que lançamos a visão a longo prazo, não somente do que estamos a fazer nesta época, mas da preparação de bases sólidas para criar um Braga com aspirações legítimas a ser campeão nacional até 2020. Espero um jogo dividido, espero um jogo equilibrado. Obviamente que o Benfica tem os jogadores de outro nível, comparativamente, por exemplo, com o nosso último adversário, com o Boa Vista, porque, como é óbvio, se torna o Benfica, serão jogadores de outra qualidade. Mas eu acho que também nós, Braga, temos a capacidade de poder discutir o jogo e discutir o jogo, o resultado, independentemente se há fase em que temos mais ou menos posse de bola. Eu já li uma coisa interessante de dizer que o Braga mudou desde que eu entrei porque a linha defensiva joga mais recuada. E eu dou por mim a rir-me à frente destas coisas porque eu nunca na vida falei que a minha linha defensiva tem de jogar mais recuada. Pelo contrário, se vocês tivessem a possibilidade de ver os treinos, a ideia é a minha linha defensiva jogar no Mecan. Desculpem-me à parte. E todos os dias mais.